Entrada do ano novo Nasci naquele salão Aí eu e mais, meu companheiro De tanta feição formosa Moça azul e armoideiro Vestido de seda branca Perfume do estrangeiro Cinturinha de boneca Fita fresca do cabelo A moda do cabutita Foi a que eu cantei primeiro E a moda mais garantida Pra cantar com os pioneiros Quiseram me fazer frente Coitados dos corraleiros Pra cantar e inventar moda Seus valores pra me vender Põe aqui moça bonita Põe aqui moça Põe aqui moça bonita Põe aqui moça bonita Amém Põe aqui moça no